Música Música Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui em Recife e por uma indicação lá na Boa Viagem De um amigo nosso lá que atendeu a gente Indicou aqui pra vir conhecer o bode do Nu Fica aqui em Boa Viagem mesmo E nós viemos aqui ao Rappiall hoje Tem um Rappiall que começa às 4 e vai até às 8 Não é isso, né? Até às 7 Até às 7, ó E aqui tem um expressinho diferenciado no Rappiall E você pode aproveitar um pouquinho mais Comida regional, né? Comida regional aqui de Recife, Pernambuco E nós viemos aqui conferir e vamos falar pra vocês Confere aí um pouquinho do espaço, tá? Deles, ó Esses espaços assim, vaporizados, eu acho legal Eu também achou de boa No Floresta, lá em Fortaleza, é assim também Eu acho top Eu acho legal Fala galera E aí, tudo bem? Olha, nós estamos aqui na praia de Boa Viagem Recife E nós estamos aqui numa barraca Vamos apresentar aqui pra vocês Nosso amigo aqui vai dizer o nome dele E vai falar da barraca e convidar vocês Que tá atendendo super bem Já chegou aqui o nosso pedido Boa tarde, galera Aqui é a barraca K32 Aqui é a praia de Boa Viagem Trouxe aqui pro... Meu nome é Paulo César Trouxe aqui pro exames daqui uma corvina Uma corvina com batata frita, salada e mandioca Tudo assadinho, passadinho Chegou na praia de Boa Viagem, né? Praia de Boa Viagem é só procurar E pessoal, topzera aqui, ó Como diz o pessoal, é massa Tá bem gostoso, ó E aí galera Viemos fazer agora um passeio de catamarão É... pelas... Pelas pontes, né? Do... daqui de Recife E vamos mostrar pra vocês um pouco desse passeio Tem bastante gente aqui no marco, tá? E ainda bem que não tá um sol muito forte Tá um pouco nubladinho Mas tá um clima super agradável Isso Até agora tá ótimo, né? Tá... Clima bem agradável E a gente vai conhecendo Que tem um guia aqui E vai falando, fazendo uma explanação Sobre os bairros Sobre as pessoas da cidade Os nomes E... E aí a gente vai aprendendo cada vez mais Sobre Recife E aí E aí Como você quer債 Wellington? A Bíblia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui na praia de boa viagem Iniciamos pela cozinha Geladeira, fogão Máquina de lavar Micro-ondas Todos os utensílios domésticos Que a gente necessita Aqui a sala Banheiro Abriu aqui pra vocês bem espaçoso Eu tenho aqui A sala Pequena, mas acomoda Quatro pessoas perfeitamente Primeiro banheiro Desculpa, primeiro quarto Aqui a suíte Banheiro Também Com ducha quente Bem espaçoso E vamos deixar Também na descrição do vídeo Contato do Maurílio Que tem vários empreendimentos Aqui no Recife E nos deu Toda um Um amparato De localização De locais de restaurante Pra ir Pra visitar E vou colocar aqui também Na descrição O contato dele, tá? Lembrando que Esse apartamento aqui Acomoda perfeitamente Quatro pessoas, gente Aí